Fala, rapaziada! Tudo beleza? Tudo em cima? Tudo em riba? Como que vocês estão aí em casa? Todo mundo tem quarentena? E eu aqui todo fudido, porque tá tudo dando errado quando essa quarentena começou, beleza? Mas, nada de coisas ruins, porque hoje o Nick vai virar DJ. Não, hoje não, mano. Eu vou fazer uma live aí. Tô pensando em fazer uma live com um remix meu que eu sei fazer de DJ, beleza? Se vocês querem, deixa muito like. E hoje, rapaziada, eu vou trazer aqui pra vocês o novo desafio aí da Spark. É um desafio muito louco. Spark, dupla Spark. Mano, um bagulho louco, meu. Um louco tritudo que eu não tô aqui doido. Só que a disso eu vou largar a minha prévia de DJ aqui pra vocês, beleza? Ó, pega, pega, pega! É um desafio muito louco, meu. Um desafio muito louco. 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 Um Vamos que vamos, então a gente vai jogar aqui esse desafio Eu espero que não seja igual o outro, né? Um desafio bem complication, bem louco Eu tô achando que acho que vai aparecer duas Spark pra mim, né? Em campo, a gente tem que combater elas É, dito e certo, sabe? Bom, eu acho que a galera vai ter o quê? Zap, né, mano? Então eu vou fazer o quê? Dragão elétrico Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí, hein? Vamos que vamos É isso, meu parceiro Vamos lá Nossa, mano Como assim, velho? O mago destruiu tudo, meu parceiro Eu achei que ia dar certo e não deu, né? Vamos lá Vamos indo Mano, o cara com veneno Ele tá acabando com tudo Vamos lá Vamos que vamos Olha aí Agora sim, meu parceiro Não Vamos que vamos Tá só curando a minha Spark, hein? Beleza 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 Vamos lá Vamos que vamos Clã Vamos lá Vamos que vamos Vai Lindo, caralho Meu Deus do céu Ai, complica, hein? Nossa senhora, velho Nossa senhora, velho Ai Meu Deus Meu Deus Ou eu ganho agora Eu não ganho nunca mais Jesus, mano Jesus, cara Que que tá acontecendo comigo, velho? Meu amigo Eu concentrei o Charizard ali E não deu muito certo, não Vamos jogar de novo Vamos tentar ganhar essa bagaça, mano Desafio é um pouco complicado Eu já vi que esse meu deck aqui Não tá muito bom E a gente jogou contra um cara aí Que nem sabia jogar E mesmo assim Deu uma coça na gente, tá? Vamos lá Beleza Provavelmente ele deve ter Zap Com uma carta assim Pra poder acabar com a gente, sabe? Mas eu não vou deixar muito barato assim, não Vamos lá Vai, por favor Ai, que delícia, velho Mano Mano Isso aqui foi bom demais Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Dragão elétrico Dragão elétrico Vai, dragão elétrico Nossa, meu Vamos lá, hein Tamo indo no espírito do Charizard Beleza Vai aparecer dois Spark aqui Eu já sei Beleza Beleza, hein Beleza Olha aí Que delícia, velho Vamos lá Agora sim, hein Agora sim, meu parceiro É isso Nosso dragão elétrico aqui Ele tá servindo como se fosse A última cocada aqui Da Esterepeura Mano, vamos que vamos Tamo arrebentando ele Tamo indo muito bem Suave na nave Olha isso, cara Olha isso, cara Meu Deus Olha que coisa linda Maravigode Maravigode Vamos que vamos Dessa vez A gente tá jogando um fino aqui Meu parceiro Eu não tô acreditando Tô botando o ferro No que tá acontecendo Não 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 Vamos lá A gente precisa De alguma carta Aqui pra poder Parar ele, né Olha aí Jesus Toma lá Paulada Que deck Bom, meu Que deck Bom Bom, até que Esse deck Aqui ele não Tá bom Assim, tá Quando vem um Cara que sabe Jogar A gente tá Ficando Enrascado Porque o cara Porque o cara consegue Desenvolver Uma estratégia Muito boa Eu tô achando Que o meu spark Que ele tá Meio inutilizado Então eu vou fazer o seguinte Eu vou estar usando Essa carta aqui Que eu achei um pouco Mais interessante Tá ligado E a gente vai tentar Agora Largar Leplay aqui E vão fazendo A modificação No nosso deck De acordo Como a gente Foi evoluindo Aqui Na Battalions Bom Vamos que vamos Quem tá gostando Desses novos desafios Aí Eu acho que agora Como nunca O Clash Riley Deveria Cair dentro Aí Pra poder fazer Desenvolver Novas Novas formas De jogar Aqui dentro Do Leg Game Eu vou tomar Mano Mano Vai Vai Vamos que vamos Nicão Vamos que vamos Nicão Vamos que vamos Nicão Já prepara aqui Como Toma Nossa Eita Porra Eita Porra Vamos que vamos Naquele pique Do monstro Olha o monstro Saindo da caixa Beleza Vamos só Resetar aqui E cara Não tem como Velho Você bota o dragão Elétrico Ele tá Uma carta Muito apelona Contra os adversários O cara Ele fica Meio que Sem fazer Nada Beleza Vamos que vamos Eu acho que Eu vou jogar Esse desafio Aqui Em live Então Se vocês Quiserem Que a gente Jogue em live Velho Deixa muito Like E bota Assim Eu quero live Eu quero live Meu parceiro Vamos lá Vamos Vamos que vamos Beleza Olha isso Olha isso Olha isso Meu parceiro Olha isso Meu parceiro Olha isso Meu parceiro Olha isso Vamos botar aqui Eita Já era Game over Game over Não tem como Não tem como Segurar Neném Vem tudo aqui Por meio Mano Os cara Eles estão Realmente Inrasuráveis Aqui E não estão conseguindo Tancar nada Mano Não Tancar nada Parceiro Tancar nada Melhor deck Pra você zerar Esse desafio Não tem jeito O Nickzinho Acabou de É Inventar Uma opção Pra você E foi aí Counterado Com o dragão É Como assim Como assim Meu Você faz o que Aí Uma hora Cai de um lado Outra hora Cai de outro Interessante Empolgando Ó Vou botar isso aqui Beleza Não Vai Ai Resetou Lindo God Maravilhode Mano Tô nem aí Que eu já zerei Essa torre Já zerei A torre Meu parceiro Nossa Nossa mano Como assim Vamos lá É isso Dá pra Não Nossa Nossa mano Como assim Cara Fez essa Jogada Velhão Já vou Jogar Do outro Lado Aqui já Bonitão Bonitão Vamos 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 Não Teve Nem chance Contra Nosso deck Esse cara Aqui Por ele Não ter Desistido Ele Menos de 5 mil Troféus Ele não Tem meu parceiro Não tem Não tem Não é Que tem Velho Mano Que isso Lembrei Você colocar Essa parte Que bom Ó Eu só sei De uma Coisa O Nick Tá jogando Demais Eu não Acredito Eu vou soltar Até um Beat Deixa eu ver Se eu consigo Fazer um Beat Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou E por aqui vamos encerrando Essa live Deixa seu like aí meu parceiro Vamo que vamo naquele pique E é isso meu cã Berê 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 Baile do Nii Deixa o like Fui